Aos Romanos capítulo 14 Não julgueis os seus irmãos na fé Aceitem entre vocês quem é fraco na fé sem criticar as opiniões dessa pessoa Por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo Pois Deus o aceitou Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso se dá conta do dono dele E ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que os outros Enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões Quem dá mais valor a certo dia faz isso para honrar o Senhor E também quem come de tudo faz isso para honrar o Senhor Pois agradece a Deus o alimento E quem evita comer certas coisas faz isso para honrar o Senhor e dar graças a Deus Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo Se vivemos é para o Senhor que vivemos e se morremos também é para o Senhor que morremos Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor Pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos Portanto, por que é que você que só come verduras e legumes Condena o seu irmão E você que come de tudo Por que despreza o seu irmão Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por ele É isto que as escrituras sagradas dizem Juro pela minha vida Diz o Senhor Que todos se ajoelharão diante de mim E todos afirmarão que sou Deus Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus Por isso, podemos, paremos de criticar uns aos outros Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou a cair em pecado Por estarem unidos com o Senhor Jesus Eu estou convencido de que nada é impuro em si mesmo Mas se alguém pensa que alguma coisa é impura Então ela fica impura para ele Se você faz com que um irmão fique triste por causa do que você come Então você não está agindo com amor Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu Se perca por causa da comida que você come Não deem motivo para os outros falarem mal daquilo que vocês acham bom Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida Mas de viver corretamente em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá Quem serve é Cristo, desta maneira, agrada a Deus e é aprovado por todos Por isso procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudem a fortalecer uns aos outros na fé Por uma questão de comida, não destrua o que Deus fez Todos os alimentos podem ser comidos Mas é errado comer alguma coisa Quando isso faz com que outra pessoa caia em pecado O que está certo é não comer carne, não beber vinho Nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a cair em pecado Mas guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito deste assunto Feliz é a pessoa que não é condenada pela consciência Quando faz o que acha que deve fazer Mas quem tem dúvida a respeito do que come É condenado por Deus Quando come Pois aquilo que ele faz não se baseia na fé E o que não se baseia na fé é pecado